Ai, 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 pescador. Ô Bruno, como é que é o tema do Elvis? No 3, quer ver assim ó. Vai. Essas alfona minha aqui eu comprei numa loja de brinquedos, rapaz. É, boa. Tem tudo aí, vai lá. Então é orquestra aí. Começa assim ó. Você tá tocando aí? Tô tocando, ó. Baixaria aqui ó. Aí eu tô com o capo de safona. Será que eu estou? O que é que você faz mais de interessante para que a gente nunca mostrou na televisão? Fala aí. É, quer ver? Fazer um negócio aqui diferente. Fala aí. Ali tem piano, tem tudo. Tem vaca berrando. Tem tudo. Tem um treino de coisa aqui. Vamos fazer um sucessão. Quer ver? Vai lá. Leandro Leonardo, assim. Já acompanhou tudo ali. Mais uma vez. Uhul. Ih, olha aí, ó. Agora, daqui a pouco tem mais. Vai pensar em alguma coisa. Rapaz, aí o mais e o Fabiano, nós estávamos lá no camarim conversando um negócio, que esse menino aí deu uma ideia para nós, Fabiano. Quem? Vamos mandar metade da nossa banda embora, que vai ficar bem mais barato o custo. Vamos pôr só um gaiteiro com essa gaita aí, eu mais o carreiro cantando. Pronto, aí. Pôr só um gaita aí, eu mais o que vai ficar bem mais barato, 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 que vai ficar bem mais barato.